Estamos de volta e hoje no quadro Tirando as Suas Dúvidas, essa dúvida direcionada para nós mulheres. Olha só, passar maquiagem todos os dias, base, pó, enfim, maquiagem completa todos os dias, envelhece a pele ou provoca rugas? O que posso fazer para amenizar esse fato, já que preciso usar maquiagem todos os dias? Quem responde para você, ou melhor, para nós, é a doutora Luciana, Luciana Segato Martins Ortigosa. Bom dia, doutora Luciana. Tirando Suas Dúvidas, oferecimento Clínica Sanpou, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço, estética avançada e traumatologia. Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde, vive o melhor da vida. Previna-se. E Visar Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Bom dia, Maíta. Em relação à maquiagem, hoje em dia, todas nós mulheres, de uma forma ou de outra, temos que sair para trabalho com maquiagem. Então, não causa envelhecimento, não causa rugas, mas pode causar dematite de contato, processos alérgicos. É importante que essa maquiagem seja uma maquiagem de uma índole boa, que não tenha muitos produtos químicos irritantes associados. E sempre que possível, devemos usar um primer, que é um creme leve, antes da aplicação de corretivo, de base, de pó, porque acaba irritando um pouco mais a pele. E hoje em dia, o que há de top, o que há de legal, é a associação já no primer de filtro solar. Então, você pode sair de casa, além de bem maquiada, mais bonita, protegida do sol. Tem muitos primers já com filtros solares, bases com filtros solares específicas para cada tipo de pele. E é importante, quando você for comprar a sua maquiagem, saber o seu tipo de pele. Então, existe a pele oleosa, que precisa de um primer que seja anti-acne. Existe a pele seca, que precisa de um primer mais hidratante. Uma pele normal, que precisa de um gel creme, por exemplo. Isso é importante, sim. Nós conhecemos o nosso tipo de pele para estarmos usando maquiagens específicas. Vale a pena. Em relação à retirada dessa maquiagem, o importante é usar uma água micelar, um demaquilante também apropriado para o seu tipo de pele, logo que chegou em casa. Então, vai tomar um banho, chegou em casa, vamos tirar toda essa maquiagem. É ruim dormir de maquiagem. E aí, passaremos um creme específico para a pele de uso noturno. Ok? Muito obrigada. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.